Mais uma noite Duvidei do teu amor a cada dia Quis ser dona do teu pensamento Ilusão Hoje veja o que restou de mim Talvez agora Depois que tanto tempo se passou No seu coração A mesma saudade fez você lembrar Quando a gente ama enlouquece Quase sempre esquece de dizer Então vem amor Vamos acender nossa paixão Meu coração está pedindo amor E é só você que pode me entregar Qualquer dia, qualquer hora Vem amor, não demora Venha me amar Não tenha medo de voltar pra mim É tão bonito a gente perdoar Eu te amo de verdade É a nossa felicidade Te pedindo pra ficar Meu coração está pedindo amor E é só você que pode me entregar Qualquer dia, qualquer hora Qualquer dia, qualquer hora Vem amor, não demora Venha me amar Não tenha medo de voltar pra mim É tão bonito a gente perdoar Eu te amo de verdade Eu te amo de verdade É a nossa felicidade Te pedindo pra ficar Meu coração está pedindo amor Está pedindo amor Meu coração está pedindo amor Está pedindo amor Meu coração está pedindo amor Está pedindo amor Mais uma noite Não pude te esquecer um só instante Eu te amo de verdade Eu te amo de verdade Eu te amo de verdade Eu te amo de verdade